Essa dona tem um segredo, quero me desabafar, quero a mão da sua fia, pra nós poder se casar. Tidim, titim, titim, ô lá lá, quem não gosta dela, de quem gostará? Tidim, titim, titim, ô lá lá, quem não gosta dela, de quem gostará? Oi, eu vou embarcar pra Minas Gerais. Tidim, titim, ô lá lá, de Amantila. Nós nascemos um pro outro, isso é coisa do destino, nossa vida foi marrada, desde o tempo de menino. Tidim, titim, 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 ô lá lá, quem não gosta dela, de quem gostará? Tidim, titim, 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 ô lá lá, quem não gosta dela, de quem gostará? Tidim, titim, titim, ô lá lá, quem não gosta dela, de quem gostará? Tidim, titim, titim, ô lá lá, quem não gosta dela, de quem gostará? Tidim, titim, 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 ô lá lá, quem gostará? Tidim, titim, 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 ô lá lá, quem não gosta dela, de quem gostará? Tidim, titim, 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 ô lá lá, quem não gosta dela, de quem gostará?